Galera, olha só, a gente sempre traz muitas informações aqui sobre o roxinho Nubank E hoje nós vamos falar sobre uma novidade que foi anunciada pelo Nubank aí nas últimas 24 horas Que é a possibilidade de você transferir limite do cartão de crédito pessoal para o corporativo Nós vamos falar sobre isso neste vídeo e se for do teu interesse, peço a você que permanecer neste vídeo até o final Até o final, deixa o teu like, se inscreva neste canal e bora lá Galera, olha só, uma coisa que a gente sempre fala sobre o Nubank é novidade E novidade sempre é muito bom, tá? E o Nubank ele vem trazendo aí muitas novidades Por exemplo, nas últimas 24 horas ele anunciou que vai poder ocorrer a transferência de limite do cartão de crédito do pessoal No caso, pessoa física, para o corporativo, que é o pessoa jurídica E também ainda fez parceria com a Simpla, tá? Onde você vai poder parcelar ingressos de shows, espetáculos, workshops e demais eventos em até 24 vezes Utilizando ali o Nubank Então são informações que estou trazendo aqui para vocês Eu sei que muitos de vocês já devem terem visto essas informações em outros canais Porque vocês acompanham outros canais E eu também sei que a galera aqui acompanha sites e blogs aí que falam sobre finança Inclusive, na descrição vou deixar para vocês aí o link dos meus dois blogs de finança E muito feliz porque voltei com o meu blog principal O Investecard+, que eu consegui recuperar Bom, mas bora lá galera Vamos falar sobre o Nubank que expandiu a sua lista de recursos para contas pessoa jurídica, PJ A Fintech em Rocha apresentou na última quinta-feira, dia 23 Uma opção para transferir o limite de crédito de pessoa física para o cartão de pessoa jurídica Só uma pausa e já volto Então galera, acabei voltando em tese como que isso vai funcionar Por exemplo Eu, por exemplo, eu tenho a minha conta pessoa física do Nubank E tenho a minha conta pessoa jurídica Procurei aqui os meus cartões para mostrar para vocês E eu acabei encontrando só o meu pessoa física que está desse jeito aqui O pessoa jurídica eu já não sei a quantas andas, por onde anda e para onde vai Eu não sei Mas, em tese, você vai poder transferir, tá? O limite do seu cartão pessoa física para o limite do seu cartão pessoa jurídica, tá bom? É mais ou menos assim que vai acontecer Além disso, a instituição financeira fez uma parceria que oferece aos clientes O parcelamento de ingressos da plataforma Simplay até 24 vezes E em que que isso impacta, pessoal? Mais ou menos, conversando ali com o atendente do Nubank Eles me explicaram o seguinte Que com o novo recurso, os usuários Preste atenção Com o novo recurso, os usuários do roxinho Nubank Vão poder conseguir Deslocar até 99% do limite disponível do cartão pessoal Pessoa física Para o cartão empresa Você vai poder fazer essa transferência A ideia é que o mecanismo ajude os usuários a ter uma organização financeira maior E oferecer mais serviços de crédito para empreendedores Ou seja, é como se o Nubank estivesse dizendo Pegue o seu limite do pessoa física e mande para o pessoa jurídica Para te ajudar como empreendedor Segundo eles, eles estão ajudando a organizar a saúde financeira sua Eu acredito que é diferente Eu acredito que eles já estão de olho no dinheiro da sua empresa Mas errada eles estão Porque é uma empresa de capital Isso aqui, então precisa Em comunicado à imprensa A Fintech não detalhou o funcionamento E não compartilhou um passo a passo Ensinando a transferir o limite entre contas Porém, explicou que já está distribuindo o recurso gradualmente aos usuários E a instituição ainda liberou o cartão adicional para clientes da conta PJ A novidade é gratuita e não resulta em taxas na contratação Então está aí informações valiosíssimas sobre o roxinho Nubank Para você que utiliza o Nubank E tem também a sua conta jurídica e no Nubank Apesar de que a conta jurídica do Nubank não é lá essas coisas O bom é que é de graça Mas fora isso, eu não vejo tanta vantagem assim Eu quero perguntar para você o que você achou Você achou essa novidade boa, novidade ruim É algo que não impacta na tua vida Nem cheira e nem fede como diz lá no norte O que você acha disso? Eu quero mandar um alô especial para o Oudson, tá gente? O Oudson aqui nos últimos dias Eu não tive prazo para conversar com o Oudson Meu inscrito ali de Minas Gerais Quero mandar um alô especial para a Nelma Lá no estado do Pará Um alô especial para o Israel em Salvador Na Grande Bahia E um abraço para todos vocês que fazem parte também Lá do nosso grupo no Telegram O Renda de Sense Para você que quer ter uma renda extra E ganhar aí, ser o seu próprio patrão Sair do CLT através de sites Link na descrição Vai lá, gente, clica lá E está rolando até um sorteio lá Na publicação que eu vou deixar aqui embaixo Para vocês De um tema pró Um tema pró Para você que quer criar um site do zero Para você que quer aulas de como Você aprovar um site no AdSense Isso de forma gratuita Eu não estou cobrando absolutamente nada Esse site foi criado lá Como uma espécie de treinamento Para o público que nos acompanha E o nosso grupo também, Renda de Sense Que para você entrar nele E esse grupo é no Telegram É apenas indo até o nosso outro canal O canal IRB Tutors Ou Hiraldo Barbosa E lá na descrição dos vídeos Vai ter o link Onde você pode clicar E entrar E ter um conteúdo valioso Onde pessoas pagam aí Mais de dois mil reais Para ter um conteúdo A gente traz absolutamente de graça Tanto no canal Quanto lá no nosso Telegram Tá bom? Muito obrigado de coração Que Deus abençoe sua vida Nos abençoe E que nos dê um final de ano maravilhoso E tudo de bom Para todos vocês Beijo Fui